O ingresso já é caro pra ir no Serra, aí pras pessoas que queriam ver aqui e não vai conseguir. Aqui é Flamengo, porra! Pelo time, a gente fica esperando que eles passem pela zona pública do aeroporto, pra todos os torcedores poderem abraçar, pedir autógrafo, carinho. Aí eles se sentem no privilégio de passar por uma área privada onde os torcedores não têm acesso. Fugindo da torcida. É o que a gente pensa, né? Meia hora antes do desembarque, movimento bem pequeno aqui no aeroporto. Olha aqui, o senhor veio de onde? Eu sou daqui de Goiânia mesmo. Veio ver quem em especial? Rascaeta. Quer chegar lá próximo, pegar um autógrafo? Quero, quero tirar uma foto com ele, né? Rascaeta. Pedro, Rascaeta, Bruno Henrique, os caracassos. Você veio de onde? Eu vim lá de Rio Verde, Goiás. Qual é a informação aí? Eles não vão sair por aqui? Meu, não posso dar nenhuma informação. Não, não pode falar, não tem nada, não. Eu não sou autorizado da informação. Mas o pessoal já pegou aqui, ó, e eles não vão desembarcar nesse local aqui. Então, todo mundo aqui, à procura do Megão. Pronta para autografar e fazer um quadro para o Flamengo. E agora não vai dar conta? E agora, pelo jeito, não vai dar conta. E o time está bem, em vez de a gente pegar um autógrafo do Pedro, do Bruno Henrique, né? Mas é isso. Fica decepcionado o Flamengo fugir da torcida. Fica decepcionado, mas uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Toda a movimentação aí, ó, tanto de torcedor aqui, aqui. Meio que decepcionado? Um pouco. Poucos torcedores aqui, por que isso, né? Pois é, não ia dar nem bagunça, né? Time bem? Time bem. E fugindo da torcida? Fugindo da torcida. Queria tanto ver o Flamengo aqui, os jogadores, fugindo de vocês? Aham. Ficou triste? Aham, fiquei demais, porque o Flamengo está fugindo de nós, vai na van. Bora lá, vamos tentar. Vê se veio pelo menos um ônibus. Olha só. Os Flamengo. Mas queria ver os jogadores. Queria. E agora, não vai poder. É. Triste, né? Pouco. Vim para ver os jogadores, para tentar tirar uma foto aí, que faz tempo que eu não venho, cara. A última vez foi na época do Guerreiro ainda. Mesmo assim, continua na expectativa de vê-lo? Ah, continua, pô. Os caras é ídolo, né, mano? Os caras é o que faz nossa felicidade. Fica chateado deles não terem desembarcado ali, no local certinho, com a presença do torcedor? Pois é, normalmente, quando é time pequeno, desembarca lá, Fluminense, Corinthians, tal. E quando é time grande, Flamengo, Seleção Brasileira, tem essa palhaça ali, mas a gente tem que tentar, né? Nós é brasileiro. Chateado, mas nós tento. É coisa, nós é a foto. E você? Ai, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Eu estou muito ansiosa, porque... Queria tirar foto. Queria, de mim, tirar foto com o Pedro, as caetas, jogadores assim. Ficando decepcionado. É, fica um pouquinho chateada, mas a gente vai tentar, né? Não deixa nem a gente chegar perto. Tem que sair ali, poucos torcedores, né? Então, aqui, tantinho de gente quer. Tem que deixar a gente chegar lá perto, né? Tô no tomé na torcida, a própria torcida. A própria torcida. Não entendo esse povo, não. A quantidade de torcedores presentes. Aqui as viaturas, mais torcedores ali, aqui e outros chegando ali. A saída mesmo vai ser lá embaixo. E os torcedores aqui, ó. Caminhando pra lá. Muito triste. Fugindo da torcida. É. Com o celular, registrando. E o Flamengo nem chegou ainda. Seu nome? Luciano. Viu de onde? Não, eu sou daqui mesmo de Goiânia. Viu, viu o Flamengo? Isso. Fica chateado e eles não receberem a torcida? Passar pra onde estão os torcedores? Fica. Tem poucos torcedores aqui. Por que não, né? Eu acho que realmente poderia ter mais, mas eu acho que não tem tantos torcedores, até pelos valores que cobraram pelo ingresso, né? 400 reais pra poder ver Atlético e Flamengo? Tá caro. Tá um pouco puxado. Eles não vão passar pelo Salgão, a informação que foi passada. Vão apenas passar de ônibus aqui na beirada do Alambrado. E o que você acha dessa atitude? Ah, eu não acho legal, né? Seria bom se fosse lá no Salgão do aeroporto, né? Diante do torcedor. Exatamente. Avião da Gol, segundo informações, que é o Flamengo que está chegando neste momento, nesse voo que você vê aí na imagem. A torcedora aqui, bem tensa, emoção? Muita. Queria ver eles de perto? Queria. E agora só na Alambrado? Só na Alambrado. É, é foda. Fica complicado. Complica. Deu pra captar alguma coisa, companheiro? Olha só aí, ó. Na imagem. Olha os jogadores do Flamengo aí descendo, ó. Vai vendo. Que zoom, rapaz, do celular. Que maravilha, companheiro. Deu pra ver tudo, rapaz. Aí você acompanha. Vai vendo. Só pra você ter uma noção, a distância que a gente está. Os torcedores aqui e desse outro local aqui, ó. A gente vê direitinho ali uma van e o ônibus, onde os jogadores, a delegação do Flamengo está entrando. O seu nome? Marcelo. Veio de onde? Goiânia mesmo. Veio ver o Flamengo, fica decepcionado em eles saírem do ônibus aqui e não irem lá no Saguão? Sem dúvidas. Queríamos ver o Flamengo, os jogadores de defesa do Saguão, cumprimentar a torcida. Isso ia ser muito importante. A torcida espera muito o Flamengo vir em Goiânia, né? Então era uma ótima oportunidade pra torcida ver e prestigiar o Flamengo. Fica decepcionado? Sem sombra de dúvida, decepção. Vai ao Serra? Vamos ao Serra, vamos tentar ver lá uma bela vitória, 3x0. Valores dos ingressos? Absurdo. Acho muito culpa do Atlético, né? Foi uma pena, um abuso tirando proveito da torcida do Flamengo, uma pena. Isso deveria ser revisto. Queria ver os jogadores aqui e não vai ver? Lógico, muito triste em saber que não vou poder ver os jogadores de perto, né? Então, muito ruim isso. Sai decepcionado? Lógico, muito decepcionado. Eu queria muito ver eles. Elenco do Flamengo fugindo da torcida em Goiânia? Fugindo demais. Podia... O ingresso já é caro pra ir no Serra, aí pras pessoas que queriam ver aqui e não vai conseguir. A torcida aqui e o ônibus lá, ó, já em movimento. O pessoal aqui das viaturas, a polícia já preparando aqui para a escolta. E lá vem o ônibus do Megão. E o pessoal aqui, ó, no alambrado para acompanhar. Olha só os torcedores aqui. E vamos acompanhar tudo. As viaturas aqui, ó. E a gente, com absoluta exclusividade, acompanhando o desembarque do Flamengo. O ônibus está vindo lá atrás. E aqui, os torcedores registrando da maneira que podem. Olha só aí, ó. Vai vendo. E a gente registrando. Que em busca de um melhor ângulo. Olha só. Olha o ônibus saindo ali, ó. Vai ficar bem pertinho, hein, rapaz? Vai ficar bem perto. Bora lá. Olha o ônibus ali. E a gente esperando por aqui. Você vai vendo aí a quantidade de torcedores que vieram água ao aeroporto. E ali, o ônibus do Flamengo. Flamengo, que enfrenta neste domingo, às 4 horas da tarde, o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada. Olha só. Dois ônibus. Torcedores. Os ônibus ali. Outro ali. E esse aqui. Esse aqui é que está a delegação do Flamengo. Vamos ver se eles vão, pelo menos, acenar aqui para os torcedores. Vamos ver se a gente consegue flagrar alguma imagem. Olha só o torcedor aqui. Aqui é Flamengo, caralho. Olha só. Olha, amigão. Vamos, Flamengo. Um ônibus totalmente escuro. Você vai vendo aí, ó. Vamos, Flamengo. Não dá para ver ninguém lá dentro. Vamos, Flamengo. Vamos, Flamengo. Vai, para não. Vai, para não. Joga a pena. Joga a pena. O ônibus do Flamengo. Esse aqui é que está a delegação rubro-negra. Aí os torcedores. Aí os torcedores. E esse outro aqui. É esse? Não. Olha só. Tudo escuro. Aqui a van. Que vai com os uniformes. As viaturas. E aí, companheiro. Sai decepcionado? Eu não gosto de futebol, não. E aí, sai decepcionado? Muito, muito, muito. Jogadores fugindo, rapaz, da torcida? Muito. Foi decepcionante para nós. Torcedor do Flamengo. Chegar aqui. Não ver nenhum atleta do coração nosso. Você aí, do outro lado, concorda com a atitude rubro-negra em não passar pelo saguão, recepcionar ali junto com o torcedor ou não? Fique à vontade aqui no chat. Qual o placar para a partida? Fique à vontade, participe aqui no chat e deixe a sua opinião. Se inscreva em nosso canal aqui no YouTube. Estamos também no Instagram e TikTok. Até a próxima. Toda a delegação aí sendo escoltada. Indo para a concentração. Neste domingo tem Atlético Goianiense Flamengo no Serra Dourada.